Três objetivos principais foram estabelecidos pelo Grupo Parlamentar no quadro das Jornadas nas Comunidades, as Jornadas Municipais. O primeiro objetivo, realizar atividades de solidariedade no quadro da contribuição que os deputados do Grupo Parlamentar todos fizeram para partilharmos com a sociedade. 50% do fundo de instalação, nós estabelecemos três períodos para realizarmos atividade de solidariedade. O primeiro período foi feito no mês de dezembro do ano passado, estamos agora no segundo período. Aqui importa dizer que no primeiro período, cinco províncias foram abrangidas, portanto, as mais próximas de Luanda, com exceção da província do Duambo, que não sendo próxima a Luanda, foi beneficiada. Portanto, falamos concretamente da província de Luanda, província do Bengo, província do Kwanza Norte, província do Kwanza Sul e a quinta província, a Duambo. Portanto, nesta segunda fase, todas as províncias vão ser beneficiadas por este fundo de solidariedade. Portanto, o primeiro objetivo, realizar atividades de solidariedade. O segundo objetivo das Jornadas nas Comunidades, estabelecer contato direto com o cidadão, sobretudo nos locais de maior concentração. Falamos especialmente dos mercados. Portanto, em todas as cidades de capital da província, em todos os municípios vão ser visitados, vamos ter um dia específico, portanto, a quarta-feira, para o contato direto com o cidadão nos mercados. O terceiro objetivo, fazer a auscultação.